Meu nome é Guilherme Aragão Bessa do Sacramento. Eu simplesmente não me acho somente competente, como também eu sou competente. Como posso explicar agora? Eu. Eu sou eu e não pode ser mais ninguém. Perfeito. Eu sou uma pessoa extremamente comunicativa, sem me expressar. Próxima quinta, logo após chamas da vida, estreia Aprendiz Universitário. Tem que aprender muito.